e fala povão a molecada finalmente chegou a hora da gente começar a nossa série de Braveli Segundi and layer muito bem continuação direta de braveli default eu quero eu procurei a demo não achei pessoal eu queria ter trazido a demo para vocês mas eu não achei vem esse jogo ele pode ter uma abertura e essa deixa eu jogar o deixa eu jogar o OBS no segundo monitor já tá gravando direitinho vamos selecionar aqui as telas do jogo cadê a segunda tela nível normal isso pode ser trocado durante o game play né ativar o save automático não muito bem esse jogo tem uma abertura mas essa abertura é um resumo é o resumo do braveli default então eu não vou deixar rolar a gente zerou o braveli default semana passada olha pelo que vocês me falaram a a demo do braveli seria um prólogo um prólogo né que que nos levaria até esse momento aqui onde nós vamos enfrentar um novo vilão olha a irmã da área aí aquela que nos agradeceu por atrapalhar os planos da irmã dela né e aparentemente o novo vilão extremamente poderoso em se algum de vocês está preocupado com a dublagem pode ficar tranquilo porque assim que o jogo começar está para valer eu posso trocar para japonês teve uma coisa que foi me de uma coisa que fez muita falta aqui cara a jogada de preparação é eu não encontrei a a opção para desligar encontro então nós nós vamos jogar um nós vamos jogar um braveli default aqui não vai dar para evitar lutas contra inimigos normais essa luta está toda automatizada tá tanto que a tela de baixo não tem nem menu é sério garoto nossa já foi muito bem vamos nós vamos descobrir durante a aventura como que esse cara ficou tão poderoso né ele praticamente é imune a nossos ataques e isso aí é o golpe que mata na hora né quem dera que eu conseguisse fazer isso lá no primeiro jogo e aí a a magia meteoro funciona melhor nesse braveli segundo ela ia ela ia entrar em contato com os outros deles né o cara está um esperto o que significa que se o pessoal das outras dimensões poderiam acabar com ele né ou seria mais difícil de ele vencer e aí eu não vou deixar você eu não vou deixar você eu não vou deixar ela você tem uma resolução de noite nada mais ó finalmente finalmente um é um vilão que não vê um um cavaleiro um jovem cavaleiro agonizando e fala não ele não será um problema só para no final perder para ele finalmente um vilão que vê o jovem cavaleiro agonizando e vai lá e termina de matar ó começou de novo a luz essa aí é a luz e o que o tis devolve lá no final do bravila default a gente acabou de ver a luz descendo o que será que isso significa nossa nosso protagonista é um riquinho um príncipezinho riquinho realmente quando eu vejo esse tipo de personagem em jrpg eu me identifico totalmente menos com a parte de ser príncipe e ter muito dinheiro e de ter empregado cara não poder desligar os encontros vai ser vai fazer vai acabar fazendo essa série aqui ser mais longa que o bravila default cara e dependendo da quantidade de lutas que a gente tiver que fazer nas dujons e depois de uma luta de chefe eu tô até vendo cara lembra-se que a gente a gente chegava a gastar 3 a 4 minutos 3 a 5 minutos subindo uma dujons sem nenhum inimigo dependendo da dujons e depois 40 minutos de luta cara outra coisa que me deixou preocupado é que eu peguei a versão americana desse jogo eu vi qual que é a versão que eu tenho aqui não é simplesmente se é a versão americana ou europeia eu vi o número da revisão do jogo e eu peguei códigos baseados nessa versão coloquei os códigos eles não funcionaram eu queria inicialmente colocar só código de dinheiro o bom e velho código do tio rico só que não funcionou eu vou ter que ir atrás como eu tô no começo do jogo como eu tô no começo do jogo acho que não teria problema eu eu tentar pegar a versão europeia e testar os códigos na versão europeia tá um fragmento do colar da agnes ficou com ele sua santidade muito bem deve ter itens escondidos por muitos opa peraí achei um aqui eu realmente não sabia desse item eu já tava falando que deve ter itens escondidos e acabei achando um essa é a foto do pai dele eu já vi eu já vi esse símbolo atrás dele hein tá me parecendo bandeira de time ó tem até um um como fala uma estufa dentro da é bom que eles fabricam a própria comida né nessas épocas medievais aqui opa tinha muita aqui nessas épocas medievais quem tinha grana pra plantar seus próprios vegetais ó umas melancias ali com certeza tinha melhor alimentação da época vou alinhar os dois aqui é por causa da modelagem dá a sensação de que de que a empregada dele é maior que ele o que não seria impossível já que o nosso protagonista aqui é um baixinho né vamos deixar a câmera dar um zoom ah já tá em zoom e aí vocês estão vendo onde é que a gente tá olha onde a gente tá confesso que a primeira vez que eu joguei eu não me achei tá a gente vai entrar aqui dentro em algum momento cara como a gente tá jogando em 4k agora dá pra ver os remendos dos sprites que estão em primeiro plano ó tem uma bordinha em volta do sprite não devia ter essa bordinha ou ela essa bordinha aparece por causa do emulador né acho que na baixa resolução do console nem daria pra ver a gente conversa com essa mulher aqui perto da placa só que ela tá aqui dentro também ó aí é a mesma mulher poção fênix bem eu achei o dinheiro dentro do dentro do da casa então o sistema de save a gente pode comprar um pouquinho mais de itens do que eu comprei na na jogada de preparação os bons e velhos gatos de 7kg o gato é mais pesado que um saco de arroz provavelmente em algum momento nós vamos pegar um desses barcos olha mais um item que eu não achei na jogada de preparação eu já percebi que na internet tem uns mapas desses cenários aqui eu não sei se esses mapas eles mostram onde tem itens mas com certeza pode ajudar a gente vai começar a gente vai começar a a ter mapas que passam uma parte por cima da outra e aí a parte mais clara do do mapa indica que você tá passando por cima não tem? e eu vi que a maioria dos mapas desse jogo vão ser desse jeito mas não chega a ser algo complicado não deixa eu ver cadê a telinha de baixo? ah, mas esse aqui já tá equipado peraí ah não, esse aqui tá equipado e esse aqui é mais forte será que vale a pena comprar uma 80? mas peraí se ele equipar uma lança se ele equipar uma lança não vai servir pra nada um escudo deixa eu ver eu lembro que eu comprei uns acessórios aqui ah, esse aqui como ele aumenta ih, mas peraí vai aumentar ataque mágico mas vai aumentar defesa mágica também é e é mais barato? ah não, eles são equipamentos diferentes, né? acho que são equipamentos diferentes deixa eu ver túnica esse aqui é o que eu tô usando e esse aqui vai aumentar mais ainda minhas defesas vou perder ah não, vai aumentar o ataque mágico ahn, tá bom menu, dessa vez o menu não possui o menu do jogo não possui uma musiquinha própria é aqui que a gente pode ver o modelo agora, né? essa aqui é a roupa que o aprendiz usa agora nesse jogo é claro que essa roupa essa roupa de de classe iniciante tem uma leve diferença, né? e a gente realmente vai ter que escolher entre um dos dois armadura não tem nenhuma acessórios quanto dinheiro eu ainda tenho? duzentos? uma armadura aí, campeão pode ser uma armadura ou uma túnica? a armadura que eu tô usando então, manda a túnica aí muito bem cara, olha a foto a foto do do protagonista, cara olha a cara de safado dele na foto o nome dele é Yell Yell nossa eu vou acabar chamando ele de Ti sem querer tá, isso aqui é a loja de magia legal que agora tem os ícones de magias brancas e ícones de magia preta, né? que são aqui é um chapéuzinho isso aqui tá me lembrando o chapéu usado pelo Hokage Naruto e aqui é é o turbante, né? muito bem, vamos embora eu tô andando meu zigue-zague aqui pra pra ver se eu acho o item nossa, vamos esperar a câmera dar um zoom um zoom não, né? vamos abrir a câmera é o local da luta tudo que sobrou vivo aqui foi um gato ah, tem um item aqui onde, onde? eita, um bastão não vai servir sério? o bastão é mais forte do que a arma que eu tô usando? era uma questão de sacanagem tá bom nós ainda não estamos com o sistema de jobs desbloqueado pera um pouco aí ah, tá por um segundo eu achei que tava em inglês o menu acho que quando eu vi o equipo e depois que acabou a luta o cara fugiu pela janela e eu esqueci de trocar o áudio nem vão se acostumando com essas vozinhas em inglês aí nem se acostumem muito bem mestre, você nós ouvimos que suas wounds te deixaram em um profundo 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 quem poderia dormir em um momento como esse? o que do resto do cristal guard? me diga que eles ainda estão vivendo eu gostaria que eu pudesse mas nós tomamos um real batalho contando você, eu e o velho aqui dos nossos 200 knights e bishops apenas 20 ou so permanecem isso isso não pode acontecer e o Papa Agnes onde o Kaiser levou ela? o imperador vamos ver se no dia que a gente enfrentar o Kaiser vamos ver se ele vai ter um ataque chamado onda, né? só pra fazer a piadinha ou o Kaiser Wave opa, Eternia é sério que o o reino do Kaiser é um reino voador? o reino do Kaiser ou assim que nós temos a chamada o reino do Kaiser o reino do Kaiser comandado pelo Kaiser oblívio ele poderia parecer que ele está ocupando uma guerra com a Eternia como nós at this rate it's only a matter of time before the duchy falls Eternia sad fate for such a proud nation but what can we do? in this state there are little else than watch what? yes little else I'm off to the sky hold then você ficou louco? Master Yu talvez você não esteve seguindo a conversa agora vai começar um show do protagonista querendo ir pra lá e os outros dois falando não, você não vai ah, que isso ele não derrotou a gente tantas vezes assim deve ter sido só umas 90 quem não foi derrotado tantas vezes vocês conhecem um tal de quietinho jogando aqui ele já foi derrotado mais vezes do que vocês podem imaginar eu fiz a piada comigo mesmo e começou a tocar uma música triste agora está motivado agora virou uma música uma música motivadora beleza bem melhor assim eu vou lá perder de novo big talk for someone who just stumbled out of his deathbed fine you won't listen I won't stop you let's go then together you're fixing to see the Kaiser right not bite it on his doorstep caramba desprezou a arte marcial do cara eu vou te falar hein that's the spirit Jan and with that we are off to to your doom yes we're off to your destruction together the two of us will accomplish absolutely nothing yes but the two of us will absolutely positively and indubitably get yourselves killed obrigado a aventura acaba por aqui pessoal yes you will absolutely positively and indubitably get yourselves killed you can be a real killjoy old man we were just getting fired up it was so important I said it twice for good measure this is of course based on the premise that you two somehow thought it wise to go without me I said it twice as you know I am well versed in the art of healing with me at your side you would not fall so easily we are the three cavaliers are we not brothers in arms till the end of our days you lead us master you give the order and we shall follow so Nicolai so Nicolau that settles it come on you say something leader like a minha tradução fez sentido assim pra nomes brasileiros mas até é Dom né oh right as captain of the crystal guard three cavaliers I Eugenio give my command on our name do I swear we will deliver her holiness from the kaiser clutches I hear hear a long journey awaits us master you pray say your farewells and prepare for the road ahead indeed I'd best go see Alfred o mordomo dele se chama Alfred quanta originalidade deixa eu ver aqui ah tá isso aqui é pra ceninha de conversa vamos entrar aqui em táticas configurar ajuste de combate tá bom ajuste de som normal ajuste de mensagem japonês texto em espanhol beleza velocidade da mensagem pode deixar normal e aí ah isso aqui é pra reprodução automática ah então tá bom deixa manual mesmo ajuste de tela ah não de partida ah tá tá bom cara não tem auto guardar beleza tá desligado dificuldade marcador de destino ganhar XP ganhar PG obter ponto de trabalho e dificuldade não temos mais a opção de desligar encontros não ah eu esqueci olha que frescura cara depois que você altera as coisas e sai o jogo quer que você confirme pronto agora trocou e claramente o jogo teve que travar pra fazer um load pra pra colocar tudo na tela pra poder trocar o áudio acho que o primeiro game que eu vi que dava pra trocar de dublagem e e tipo não aconteceu assim nem ter que voltar pro menu principal pra fazer isso foi o Xenoblade provavelmente já tinha jogos mais antigos que faziam mas a maioria a maioria você tinha que resetar o jogo no Playstation 2 pelo menos jogos internacionais você quando o jogo ia começar você escolher a bandeira do país pra representar a língua não tem eu teria jogado muito mais games no Playstation 2 se eu já eu já sacasse do espanhol não assim do entendimento cara eu nunca estudei espanhol eu simplesmente vou aprendendo algumas palavrinhas diferentes no geral o espanhol é muito parecido com o português e só que eu não sabia cara eu não sabia que o espanhol era tão parecido assim se não na época do Playstation 2 eu teria corrido atrás de jogos em versão internacional missões de tutorial fico na tela debaixo deixa eu trocar de tela aqui muito bem vamos voltar pra casa eu não vou avançar muito nesse vídeo não a gente já teve todo esse prólogo aqui é pra dar início à aventura próximo vídeo a gente entra na ação eu não prestei muito atenção eu não prestei muito atenção no eu não prestei muito atenção no cenário quando a gente sai da cidade o jogo ele não mostra pra gente o mapa completo ele não mostra o mapa completo igual no Bravely Default só que um de vocês já tinha me falado que o que era aquele cenário que ficava perto do local onde a gente perto daquela cidade onde tem a estátua da mulher onde tem o mago vermelho um pouquinho acima um pouco acima daquela cidade tinha um pedação de mapa vazio e um de vocês me falou que ali seria um ponto importante do Bravely Segundo mas eu não sei se é ali que nós estamos porque olhando olhando pelo mapa eu não consigo reconhecer pronto entregou o diário dos U o diário dos D não tem mais importância quando acabar quando acabar One Piece e a gente começar a ter a continuação com os filhos deles com certeza vai ter alguém com o diário do U ou vai ter os piratas com o sobrenome U que vão ser os piratas que vão causar mais problema se isso acontecer meu amigo aparentemente esse diário aqui vai ser igual o o diário dos D né vai ser com a mesma importância só que vai ter a parte de registro de inimigos aqui nesse diário humanoides, bestas, voadores, muito bem oi, a lista é grande hein deixa eu adivinhar deixa eu adivinhar não vai atrapalhar, não vai servir pra nada na história do jogo completar essa lista né opa peraí, olha o spoiler aqui vai ter 54 chefes nesse jogo é que tem chefes que são monstros né tem os chefes que são os detentores de asteriscos e nós estamos com 2% dos acessórios que é 1 de 49 caramba tô passando aqui pra tirar o, ah tirar o novo da lista que barulho né, deixa isso pra lá ajuda, tutorial isso aqui é descrição de trabalhos aprendiz é, pelo menos o manual aqui tem uma importância assim, mais útil do que é com uma importância mais útil do que o engenheiro dos D que eu nem quis ler no Bravely Default o cara falou duas palavras e deu duas linhas de legenda é sério que vocês estão realmente confiando num garoto impulsivo pra planejar alguma coisa de certa forma o protagonista não ter plano nenhum vai acabar sendo uma ajuda eu achei que a gente tava indo lá pra salvar ela sem mais nem menos os três juntos isso é que é plano bem elaborado rapaz eu sei que as pessoas que chamam de arras eu acho que o seguinte eu acho que é o que é eu acho que é eu acho que sempre que eu acho que é eu acho que não acontece você está percebendo que eles estão chamando a Agnes pelo nome e na legenda estão colocando santidade em outras palavras uma treta só que espanhol treta não é a mesma coisa que para gente aqui treta seria usar uma tática inteligente não tem ser ardiloso para poder pegar os inimigos é diferente daqui que treta é simplesmente confusão a gente não traduziu treta ali meu amigo da quem que tiver só lendo a legenda do meu vídeo vai achar nossa os três os três simplesmente chegaram à conclusão de que é brilhante sair na porrada sem mais nem menos muito bem e agora é agora a gente sai a gente não tem que se preocupar com os status desses dois aí porque eles nem o pão E aí E aí E aí e as fotos deles que eu nem vi a nossa quando você passa do Nicolau do São Nicolau para o Rio para o Yale e o Yale é só cabeça mano E aí E aí E aí e agora a gente pega essa saída do meio aqui e aí e aí e aí e aí e aí e é sobre o jogo agora tá passando tutorial sobre sobre o par as classes derrotar o Kaiser e aí E aí E aí E aí E aí olhando bem e esse pedaço de mapa até tá muito parecido com um pedaço de mapa lá de onde o cara textura do mapa mudou né a textura do mapa mudou e é eu acho que esse aqui tem aquele cenário próximo da cidade lá não de ter um concurso de beleza no no Braveli default e esse cara que tem habilidade aqui de grima e essa habilidade aqui do Lobo e do Lobo flamejante que ele melhorar o ataque E aí eu não sei se é cumulativo essa habilidade é muito bem eu deixei o deixei o jogo acelerado logo como nós estamos no começo do jogo ganhamos incríveis um ponto de experiência e um PT e quatro pila quatro pila você não compra nem um macarrão instantâneo hoje na verdade compra assim dependendo do lugar que você for E aí E aí E aí E aí E aí e aí e é sério que um dos inimigos é uma maçã cortada E aí e aí e até o Libra e o compartilho Muito bem. Nossa, quando eu estava fazendo a jogada de preparação, o Yael estava causando um dano de 12 ou 13 de HP. E quando eu pegava em crítico, que arrancava 20 e pouco. Realmente, colocar o bastão na mão dele foi melhor do que... Foi melhor do que deixar a arma padrão. Tá, quando a gente entrar nessa floresta, já vai ter evento para a gente fazer. Deixa eu ver qual tempo foi de vídeo. Esse vídeo não é para ficar muito longo, não. Isso aqui é só o início da próxima aventura. É 34 minutos. Aqui já vai ser a primeira dungeon do jogo. Eu acho que eu vou pegar em off só o level 2, tá? O level 2 da classe do protagonista. Como vocês puderam ver, só ele que está ganhando XP, né? Será que os inimigos aqui à noite são mais fortes que os de dia? É, tem mais dinheiro. Eu vou encerrar aqui o primeiro vídeo. No próximo a gente já vai estar pelo menos no level 2. De classe, pelo menos, né? Vocês viram que as classes demoram pouco, né? Que engraçado, a gente... Ah, a gente está com a habilidade desbloqueada. Não tem nada para equipar. Que belo! Ele está no nível 3 de aprendiz. Ele está no nível 3 também. A gente está no nível 1. Eu quero um código para... Eu quero um código para ganhar uma quantidade máxima de pontos de job de uma vez só. Ficar upando esses jobs é um inferno, cara. Eu vou correr atrás desses códigos. E com sorte, no próximo vídeo, nós já estaremos com o job no level máximo. E... E o level é um pouquinho maior. Cara, olha esse mapa. Esse mapa aqui não diz nada, velho. Ele está redesenhado. Então, esse mapa aqui não serve de guia para nada. Mas eu acho que nós estamos naquele lugar lá que fica acima da cidade, né? Pô, aquilo ali em cima... É a... Não é aquela ilha com formato de lua, né? Mas é uma pedreira que fica um pouco abaixo. Acho que a gente está no meio do mapa do Braveli Default. É uma região que não tinha nada lá no Braveli Default. E agora virou... Cenário do Braveli Segundo. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejo do Catiu. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.